Música Estou muito feliz de estar podendo estar aqui No dia do Padroeiro da cidade de São Mateus Dia 21 de setembro Podendo aqui acompanhar a pavimentação asfáltica Dessa importante via da cidade de São Mateus Que é a rua Saraguá E nós não vamos parar de asfaltar até dezembro Serão muitas ruas sendo asfaltadas Outras tanto sendo recuperadas em nossa cidade Para poder dar maior trafegabilidade Dar maior mobilidade Dar mais dignidade para a população Da nossa querida São Mateus Vamos trabalhar muito Até dezembro deste ano Com a pavimentação asfáltica A nossa gestão é pautada Com responsabilidade e compromisso Música